Isso foi uma coisa completamente impossível de contornar. Bem ou mal, é assim. Digamos que o Pinheiro hoje em dia é uma festa, é um caos organizado. Enquanto que no nosso tempo era uma festa organizada, porque só podiam tocar de facto os velhos. Hoje alargou-se a toda a sociedade e pronto, é aquilo que digamos, são milhares de pessoas a integrar esse cortejo. E neste momento o Pinheiro acaba por ser uma festa em que a maior parte dos fulanos que lá estão até nunca entraram em nenhum estabelecimento em cima de Guimarães. Parece lá tudo, até parecem aqueles palermas com aquelas caixas dos gajos das bandas de música. Que eu sempre que vejo um gajo desses tem um problema ou faz ou parto-lhe aquilo. Pronto, mas é uma festa e neste momento até é uma festa que digamos se espalha mais profundamente à cidade. Agora, em termos de organização da comissão de festas, o que é o mais importante. O chefe de bombos é o elemento que vai à frente do cortejo do Pinheiro e que marca o passo do toque do bombo e como tal de todo o Pinheiro. A partir daí, o resto da comissão tenta essencialmente organizar e impedir que alguma coisa corra mal, que já não é mal. É anunciar à cidade que as festas começaram e as festas começam com alegria e é por isso que o Pinheiro tem esse todo sentido de animação, de alegria, de êxtase às vezes e até de alguns exageros. Foi assim, é assim que o Pinheiro se pode definir. É um número das festas originário do século XVII e foi iniciada por uma oferenda de um cónigo da colegiada de Oliveira. que deixem testamento, dar uma posse, pelo menos enquanto os seus terrenos produzissem bens, dar uma determinada posse aos estudantes. As posses é um número que são de exclusivo, ou seja, quem faz as posses é a comissão de festas, que tem a sua saída no campo da feira. Vai ao som de uma banda, pelas ruas da cidade, à casa das pessoas que querem fazer a sua oferenda. O cabaz alimentício são alguns presentes que os próprios vimaranenses querem dar à comissão de festas. E o que é que essa comissão de festas faz? Depois de andar pela cidade, a recolher todas essas posses, onde é confrontado com textos, com teatros vicentinos, nas próprias varandas, com declamações de textos criados pelas próprias pessoas, pelos próprios vimaranenses, no fim, depois de recolher todas as posses na cidade, vão, junto aqui da Praça Santiago, agora com a mudança dos tempos, vão partilhar com a cidade, ou seja, vão pôr aquilo que recolheram nas posses à disposição dos vimaranenses, de forma a que se possa, numa clara também alusão à fraternidade e à solidariedade que é das nicolinas, vão partilhá-la com toda a população, ao mesmo tempo que fazem o magusto, nesse mesmo dia em que é o magusto tal qual, como nós sabemos, é partilha de castanhas e de vinho. O pregão é um dos números das festas, segundo se sabe, dos mais antigos. Pelo menos há notícia desde 1817, escritos, e tem-se notícia de que existiram anteriores, embora não existam fisicamente, sabe-se que foram recitados, mas não existem fisicamente, não há nada escrito. O pregão é, no fundo, é mais um número das festas, constituído por um cortejo, de estudantes que tocam o toque próprio do dia do pregão, em que existe um pregoeiro. O principal requisito é que o pregoeiro tenha uma boa voz, que consiga ser ouvido pelas pessoas nas ruas e praças de Guimarães. Esse é o principal requisito. E a seguir é que, embora esta segunda parte seja mais treinada, não seja inata, que tenha, digamos, a postura do pregoeiro em termos, no que respeita, a pregoar, não é? No dia a dia, não é? E isso, digamos, só vendo um pregoeiro a atuar, é que se consegue perceber se tem ou não o perfil para o lugar. Esse pregoeiro recita um texto previamente escrito por alguém que seja indicado, pelo menos ultimamente, pela Comissão de Festas. Texto esse que é escrito em verso, ultimamente em oitavas, embora a estrutura seja uma estrutura livre, e, no fundo, o pregão destina-se, ou é a reposição dos antigos mensageiros do passado que iam levar as novidades do que se passava na cidade por outras terras, espalhando assim as notícias numa altura em que não havia jordais. Os pregoeiros que se faziam no tempo do fascismo eram os pregoeiros, eram os programas das festas. Aquilo era tudo, tinha de ir tudo à censura e tinha que levar ali o carimbo e o tipo, ao invés da censura, arriscava ou cachava que mexia com o regime. A luta era conseguir pôr tantas que algumas passassem. E isso, para nós, era tanto ali como nos carros algóricos, no Pinheiro, por exemplo, era uma luta engraçada conseguirmos espingardar um bocadinho o esquema e isso passava. Depois do 25 de Abril, a liberdade de se dizer tudo mais alguma coisa e, portanto, já não houve a luta de picar o regime tinha piada quando elas passavam. A mascarilha tem que ver essencialmente com a circunstância de haver alturas em que o pregão era ousado, em que se diziam coisas que era proibido dizer-se e o pregoeiro, até porque os membros da comissão não podem fazer a barba nem o cabelo durante o período em que estão na comissão e, portanto, com uma barba grande e com a mascarilha a tapar os olhos não se conseguia identificar qual deles era. Era difícil. E, normalmente, o pregão era recitado em cima dos coches e os estudantes todos à volta do coche protegiam-no para o caso de virem as autoridades e impedi-lo de dizer as coisas que estava a dizer. Os pregões eram visados pela comissão de censura antes de virem, portanto, a público, não é? E, portanto, hoje em dia, o que é uma tradição lindíssima, os pregoeiros ainda usam uma mascarina embora na cabeça mas como uma simbologia daquilo que no passado já foi preciso passar-se para se poder recitar o pregão que era necessária uma boa dose de coragem para se poder recitar o pregão. Há sempre alguns temas mais abordados no pregão embora os temas tenham sofrido naturalmente com o evoluir do tempo e também dependendo de cada autor os temas vão mudando naturalmente que é sempre abordada a política local e o que se passa a nível da cidade é tocado também ainda que é o de leve umas vezes mais ao de leve outras menos o que se passa a nível nacional e a nível internacional fala-se sempre qualquer coisa sobre o Vitória naturalmente ou não estivéssemos nós em Guimarães e faz-se no fundo incita-se incitam-se as meninas a participar no dia seguinte e aí Obrigado.